Natal das Crianças, dia vinte e dois de dezembro no estádio Duque de Caxias às quatro da tarde. Distribuição de dez mil brinquedos para as crianças, lanches, guloseimas, brincadeiras e personagens divertidos animando a criançada. E mais, Papai Noel vai chegar de helicóptero para fazer o Natal das Crianças. Mamãe, Papai, traga seu filho para ganhar brinquedos e se divertir de montão. Com entrada gratuita, Natal das Crianças, dia vinte e dois de dezembro no estádio Duque de Caxias, a partir das quatro da tarde. Com a chegada de Papai Noel de helicóptero, uma realização Rosário Gentil.